Detendido Aproximação final Vamos ver Certo O bicho nem piscou Vamos tentar de novo Ok Lider Alô Lider Responda comandante O que será isso, meu Deus? Uma explosão O que será que está havendo? Um monstro Um dragão pré-histórico Um animal de há três milhões de anos Um homem de novo O quê? E quando foi isso? Está atacando a cidade? Sabe para que lado está indo? O quê? Destruiu a revinaria? Telefonista. Alô, telefonista. É lá do gabinete, senhor? A linha caiu. Houve algo na cidade? Está dando no rádio. O monstro está indo para a cidade agora. Não acha que devemos fazer alguma coisa? Olha, o que é que nós podemos fazer? Vamos, vá trabalhar. Vamos. Chico. Tudo bem com você? Tomara que sim. Fique sempre junto de mim. Sim? Não. Aplausos Aplausos Cuidado! Está envenenado por gases. Está em toda parte. Aplausos Tome! Vá embora daqui! Mamãe! 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 Homem! Pega o que? Vá embora! Vá embora! Vá embora! Vá! Vá! Mamãe! Mamãe! Vamos! Fique aqui! Não, não, não. Não, não, não. Tudo bem, moçinha. Eu sabia. Preciso me transformar no espectro e mim. A névoa está densa demais. Dominantes, preciso entrar em contato. Preste atenção. Fique aí bem quietinho e não se mexa. Vamos brincar de esconde-esconde, tá bem? Volto já para te pegar. Fique aqui e seja boa menina, tá? Tá. Isso, assim é que eu gosto. Tome conta da boneca direitinho, está bem? As ordens. Essa não é o espectro mesmo. Será que esse dragão não tem violos em nenhuma das tias cabeças? Ah, você vai ver, garas. O dragão ficou adormecido por três milhões de anos e tem que desenferrujar o físico. E aí? Tome conta da boneca direitinho. O que é isso? 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 O que é isso?